Com a palavra, o vereador Wagner Petrini. Peço uma partezinha, vereador, se for possível. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e colegas vereadoras, pessoal que nos assiste de casa. Sua parte de imediato, vereador Bressan. Obrigado, vereador Bressan, só porque não deu tempo da parte do vereador Rafael. Só gostaria de dizer, vereador Rafael, que muitas vezes eu até admiro o senhor, porque o senhor não tem medo, às vezes, de falar as verdades. Então eu acompanho muito o senhor há muitos anos aqui na Câmara e quero dizer, senhor, nós temos que parar aí com o coitadismo. Ou é ou não é. Aqui os vereadores, o Poder Executivo, mais os sindicatos, mais os trabalhadores, ou se unem para nós tirar a codeca de onde está, ou se não, que privatize de uma vez, que feche ou que faça. Agora tem que parar com o coitadismo. Todo momento o celular é um funcionário da codeca. Ah, está acontecendo isso, ah, está acontecendo aquilo. Mas tu quer defender o teu trabalho ou tu não quer? Se tu quer defender, não adianta estar pedindo o FG a todo momento. Então, sim, o senhor é um vereador que eu admiro pelas suas posições fortes. Não importa para que lado seja. Acho que agora terminou aqui, que nem o vereador D'Ambrosio colocou. Acho que agora terminou o vereador D'Ambrosio. Nós temos aqui que ter posições firmes. O vereador se posiciona para salvar a codeca, junto com o Executivo, e os sindicatos que não estão ajudando, não estão ajudando. Fizemos diversas reuniões aqui. O sindicato não está colaborando. Ou que colabore agora, ou que, enfim, logo ali na frente, se privatize e pronto. Obrigado, vereador. Certo, vereador Bressan. Meu assunto, então, ele já vem repercutindo desde semana passada, que é a respeito do transporte público aqui de Caxias do Sul. E eu, como presidente e propriamente a Comissão do Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, faço seu papel de forma séria. E já agendamos aqui, então, peço que a TV Câmara aí transmita essa imagem que está no telão, que é sobre audiência pública, já agendada e marcada para dia 8 de dezembro, às 14 horas, aqui no plenário. Tem ali, em amarelo, que eu destaquei na sessão de ontem, são três assuntos principais para essa audiência pública no dia. E já fica meu convite aqui público, peço que o líder de governo, o vice-líder, que convidem o prefeito Adiló, a vice-prefeita Paula Iores, que faziam parte da Sedut, sabem do problema que é o transporte público, um assunto polêmico, e nada melhor que nesta data, na audiência pública, eles estejam presentes, junto com algum procurador do município, para que esclareçam para a população todos os entraves, para que, nessa audiência pública, a gente consiga levantar e demonstrar já todo o empecilho que logo ali na frente vai respingar, tanto para a Prefeitura, tanto para a empresa, e muito mais aqui para os vereadores. A gente tem o reequilíbrio financeiro, que foi esses 4 milhões, que não é esse valor, a gente sabe que vai ter que ser aportado um pouco mais, que a Prefeitura, a Secretaria de Trânsito vem aqui expor do que se trata, com planilhas, números, transparência. Tem a questão do subsídio logo ali na frente, na revisão da tarifa, como se dará isso, e a questão que o vereador, meu colega, líder da bancada, D'Ambrosio, mencionou, que é a questão das perdas da pandemia no período de março de 2020 a maio de 2021, que esse sim é bronca, e que a população tem de saber o que é, e é previsto em contrato. Vereador Ricardo Aneluso, a parte. Vereador Wagner, todos sabem que o assunto transporte coletivo, ele é um assunto complexo, que não é fácil de se resolver, e que todos os municípios têm que ter esse debate, têm que buscar soluções. Tudo isso a gente entende e sabe que funciona assim. Agora, quando eu ouço o líder do governo dizer que nós vamos conversar sobre esse assunto por muito tempo, isso acaba me preocupando. A gente pode até seguir conversando por muito tempo. Mas se nós ficarmos aqui debatendo os vereadores sem ter um projeto e um direcionamento do Poder Executivo, o debate só vai servir para saber o posicionamento de cada um de nós. Então, é muito importante esse dia da audiência pública. Eu acho que é um divisor de águas essa audiência pública. E nós esperamos, e a sociedade caxiense espera, que logo após isso, o Executivo direcione aquilo que quer e mande aqui para essa casa alguns projetos que nós possamos debater e buscar realmente as soluções. Fizemos uma indicação ao Poder Executivo para a não obrigatoriedade da questão dos cobradores. Tem essa questão do subsídio, tem outras tantas questões que precisam vir a essa casa, de preferência, antes da discussão da próxima tarifa, que será no ano que vem. Então, é importante, necessário e urgente, esse posicionamento e esse direcionamento nesses assuntos. E o Poder Executivo tem que enfrentar essa situação de frente e de forma clara. Obrigado, vereador. Isso aí. Bela colocação, bela contribuição, vereador Ricardo Aneluz, que realmente o Executivo, para esse dia, possa nos trazer alguma clareza do que ali na frente vai acontecer com o nosso transporte público, como todos já sabem e já mencionaram aqui, não é só Caxias do Sul, é todo o Rio Grande do Sul, é Brasil, é um efeito do novo momento do transporte público. Alguém me pediu antes do Cadore ou foi? Cadore? Vereador Cadore, sua parte. Vereador Daneluz, quando me refiro a falar por muito tempo, eu tenho certeza que o senhor está como vereador ao terceiro, quarto mandato, quinto, sei lá, e esse assunto sempre foi debatido aqui. É um assunto, eu, como cidadão, antes de ser vereador, esse assunto era sempre recorrente na casa aqui. Ah, termina o contrato com a Vizate, a Vizate presta mau serviço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que, até esse momento, muita coisa foi feita, mas muita se deixou em branco. E agora, chegou o momento pós-pandemia, e o Executivo está disposto a tomar decisões concretas, sim. Ele tem a intenção de toda a transparência, está buscando solução, está lutando para que a passagem não aumente, que esse é o grande desafio em função de todos os aumentos de combustível e todos os insumos envolvendo o transporte. Então, o Executivo, sim, está decidido, fez a licitação, aprovou a Vizate, que foi a única que se apresentou, mas só queria dizer ao vereador que a interpretação, vamos continuar falando, eu ratifico que é um assunto que vai continuar por, se eu ficar aqui 20 mandatos, tenho certeza que esse assunto vai perpetuar e vai ser permanente. era nesse sentido que eu quis me dirigir, nobre colega vereador, Dani Luz. Obrigado pela contribuição, reforçando o convite ao prefeito e à vice. Sua parte, vereador Lucas. Boa parte, senhor vereador. Obrigado, vereador Petrine. E, de fato, eu vejo que tem várias partes aqui na sua fala, e partindo do seu convite, porque o tema é complexo, porque ele mobiliza e porque ele é um tema da cidade. É um tema antigo e é indiscutível isso, mas, hoje, nós estamos na eminência do colapso do sistema. E o que a concessionária fez na sexta-feira demonstrou isso. Bom, para resolver, qual é o nosso posicionamento da nossa bancada? Primeiro, nós, numa das discussões que foram feitas aqui, é a audiência pública. Nós queremos saber os dados referentes a esses recursos destinados ao equilíbrio financeiro. A primeira questão é essa, para a gente ir tirando as camadas dessa cebola. Segundo, é pensar que qualquer discussão acerca de recursos, aporte, ou o nome que quer se dar, legalmente, que cabe utilizar para isso e que se justifique, precisa beneficiar o usuário. Precisa ser com o foco no usuário. E essa é a discussão, essa é a chave, na minha ignóbil opinião. Não é aporte, nada do gênero, é pensar em como nós podemos e precisamos baratear o preço da passagem para os usuários, garantindo que tenha mais usuários, para que a empresa tenha mais fluidez, envolvendo mudanças viárias, como no centro da cidade, as conversões e decisões que precisariam ser tomadas por técnicos, por pessoas que conhecem do transporte público e que deem fluidez ao transporte e quem a utiliza, que é o que não acontece hoje. Então, é complexo o tema, parabenizo o senhor como presidente da Sedut, nós temos responsabilidade, e aqui eu falo nós, a nossa bancada, a bancada do PT, faremos essa discussão, pensando no transporte público e na necessidade de que mais usuários possam utilizar o transporte público com qualidade e com o preço acessível, que é o que nós não temos hoje. Já era isso, obrigado, vereador Petrinho. Obrigado pela contribuição, vereador Lucas, então fica o convite a toda a comunidade, as entidades, estaremos aí convidando todo mundo que, e fica o convite a todo mundo que achar necessário. Bem rapidamente, eu só quero, para encerrar, secretário, dar um toque no líder do governo, também peço a gentileza, presidente da União dos Skates aqui de Caxias, da Associação Iraí, me fez um pedido que frequentadores do Parque das Castanheiras, lá na pista, skate plaza, e pediu uma ronda, uma atenção especial aí da Guarda Municipal, que nos últimos 10 dias teve 5 assaltos, o pessoal chega de moto, desce assalto, então pediu uma atenção especial na segurança daquele local. Era isso, senhor presidente. Uma questão de ordem, senhor.